Uma mulher morreu vítima de um grave acidente de trânsito na rodovia estadual PRC 280 em Palmas, no Paraná. No local, aconteceu uma colisão traseira entre um caminhão Volvo e um veículo Renault Duster com placas de bombinhas Santa Catarina. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira, 22 de outubro. De acordo com informações, o caminhão estava parado em uma barreira devido a obras na altura do quilômetro 129. O motorista do Renault Duster não conseguiu parar e colidiu com violência na traseira do caminhão e, com impacto, o Duster capotou na via. No veículo estavam o condutor João Nelson de Oliveira Garcia, de 53 anos, Camila de Oliveira Garcia, 29 anos e Lucinéia Bueno Garcia, de 46 anos. Todas as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, Lucinéia não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar. O motorista do caminhão, um homem de 63 anos, não teve ferimentos. O corpo de bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência. O corpo de bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência. O corpo de bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência.